Salve, Isabela Moraes Eu tinha tanto medo de sofrer Que preferia ficar sem ninguém Canta, mas na solidão sofreu Por medo de sofrer por alguém Tinha tanto medo Mas não morreu E sofreu o medo do abraço Da chuva no frio Nunca ainda cedo Viver no vazio E ter quem guarda também Tudo que senti Ele Tinha tanto peso que pensar Era sentir-se refém Desprezo a si mesmo Causa dor no outro Também Tentou manter segredo Mas o mundo viu Esconder o medo É guardar-se da chuva No frio Nunca ainda é cedo Viver no vazio Triste de quem guarda De alguém Tudo que sentiu Ela tinha tanto medo Ela tinha tanto medo de sofrer Que preferiu ficar sem ninguém Mas na solidão Mas na solidão sofreu por medo Ela tinha tanto peso que pensar Era sentir-se refém Desprezo a si mesmo Desprezo a si mesmo Uma causa dor na outra Também Tentou manter segredo Canta Mas o mundo viu Esconder o medo É guardar-se da chuva No frio Que lindo Nunca ainda é cedo Viver no vazio Triste de quem guarda De alguém Tudo que sentiu Olha, amor Quero lhe falar Eu pensei Eu pensei Olha Eu pensei Duas vezes Sabe Eu disse Olha, se eu disser Tudo que eu tô sentindo agora Eu acho que não vai prestar Não Mas deixa pra lá Ah 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 Obrigada